Estou indo ali mexendo meu dente Já fiz um tratamento legal Agora Eu vou fazer um troço lá que chama clareamento Eles vão tirar o molde da minha cara interna Ali A parte responsável por eu comer as comidas Aí eu vou ter que usar um troço Em formato da minha cara interna Ali ó Onde a comida desaparece no universo E vou ter que dormir usando essa porra Vamos ver qual é que vai ser desse troço Quando você vai fazer clareamento Tudo fica mais claro E também muito evidente Ou talvez clarividente Daí O que que isso importa Pra sociedade mundial Importa Que as mulheres que não me pegaram ainda Não pegaram Agora eu vou exigir todo um questionário Vou Querer prints Gravações Um teste de sanidade Um histórico pregresso Dos últimos 6, 7 meses Última vez que usou o creme dental Fio dental Tudo isso Se passar nesse questionário Vai pro cadastro de reserva Pra poder beijar a minha boquinha Eu vou gastar uma nota aí Pra fazer um clareamento Então significa que Esse investimento não vai ser Aproveitado por qualquer uma não Ou Pode ser a atriz da Globo Meu filho Vai ter que fazer o questionário também Ah vai sim Todo um questionário Pra eu saber se ela tem direito De entrar pra fila de reserva Pra ver se eu vou dar uma moralzinha E dar uma bitoquinha Pronto Agora eu já estou no local Basta agora eu esperar um pouquinho Pra eu ficar com a boca mais linda do meu Vamos dar só assim ó A doutora vai ver se meu dente tá da hora Vai fazer o módio Ainda bem que é isso que eu vi antes hein Eu almocei correndo Antes de vir pra água Ainda cheguei uns 5 minutos atrás Foi nessa Falo pra vocês Feios Um Falo pra vocês Falo pra vocês Prontinho, eu já dei o ferreiro fácil para ficar com os dentes mais brancos do que a neve, ou talvez um coconut. Você sabe o que é um coconut? É um coco, só que em inglês. Vai vendo, eu tive que pôr um troço na cara, e tinha uma massa rosa, que essa massa rosa fica branca. O de baixo saiu tranquilo. Na hora que foi tirar o de cima, o trem não queria sair não, ficou grudado no meu dente. Foi sinistro. Daí vai vendo. E aí ela puja daqui, puja daqui, puja dali. Eu pensei que ia sair meus dentes junto com a massa. Felizmente saiu só a massinha. Daí semana que vem eu tenho que voltar aqui, e eu vou ter que pôr um troço na cara com um gel que vai fazer os meus dentes ficarem branquinhos, branquinhos. Depois eu vou ser o panhoco com os dentinhos mais branquinhos da Galaxia e Tine! Ui, ui, ui! Humming. Humming. Humming.